Então o que eu tinha falado para vocês é que a gente iria criar um terceiro componente que seja independente e que ligue os outros dois componentes Então esse é o terceiro componente, ele se chama Client Request Component Então vamos lá, como é que esse cara funciona? Ele vai ter duas interfaces requeridas Essa interface requerida aqui, iStatistics, ela depende dessa interface aqui Então essa depende desse cara aqui Tem uma dependência aqui dessa interface Quer dizer que significa que esse cara vai precisar do Statistics para fazer o trabalho dele Vamos dizer assim Eu posso inclusive, para facilitar a coisa, fazer o seguinte Eu vou colocar o Statistics aqui embaixo Eu acho que vai ficar melhor até para o que eu quero mostrar para vocês Eu vou colocar o Statistics para cá O Generator para cima E eu vou colocar essa interface Statistics para baixo Essa interface Statistics para baixo E a interface do Generator para cima É, ficou estranho, né É, ficou estranho, né Elas ficaram cruzadas Tudo bem, vamos deixar assim mesmo Depois eu embelezo ele É porque eu quero deixar o Statistics Component No meio Bom, então esse cara aqui de cima Ele é o Statistics que está ligado no componente Statistics Tá certo? Que é o cara que vai fazer as estatísticas E esse cara aqui de baixo Ele está ligado no Generator Certo? Que é o componente que vai gerar os números Certo? Vai gerar os números de Fibonacci Tá certo? E vai fazer com que você possa ter a estatística Né Então você gera os números Então o que que esse cara do O que que esse Client Request Component faz? Ele recebe chamadas Ele faz chamadas para o Fibonacci Ele solicita números para o Fibonacci Pega esses números Imprime na tela Porque a gente vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa Né Estão registrando? Vocês vão fazer esse programa aí Tá? Entregue esse número para o Para o Statistics O Statistics vai juntando esse número No final Terminei Eu vou pegar a soma A média E vou mostrar na tela Tudo bem? Alguma dúvida do documento que funciona? Vamos revisar como é que é a interface dele Tá certo? Vamos revisar isso aqui Então vamos lá A interface dele É isso que vocês estão vendo aqui em cima É esse cara aqui em cima É esse componente aqui em cima Deixa eu tirar aqui o compartimento Então esse Client Request aqui É a classe que implementa ele Tá? Então O que tem nesse Client Request? A gente tem É Duas classes As classes Patrista que eu já tinha A classe Fribonacci Que eu vou chamar de Fribonacci Request Cada uma delas tem uma interface Lembrando que O estatístico fizer do jeito que era Quem mudou agora É que o Fibonacci tem uma interface Chamada iGenerator E essa interface você pede o próximo número Ele gera o próximo número de Fibonacci Quando você faz essas coisas Aquilo que eu coloquei ali É uma dependência Significa que o Cliente Depende dessas interfaces Porque no diagrama de classes Não tem como eu fazer interface requerida Eu só digo que a classe depende disso Já no diagrama de componentes É que eu digo que esse cara Que é o componente que eu já me replicava Ele tem interfaces requeridas Para esses dois caras Alguém tem dúvida em relação a isso? Tá claro Bom O que eu quero que vocês façam agora? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o código que vocês tinham Então vocês vão pegar o código Esse código que vocês desenvolveram Agora O código que vocês acabaram de desenvolver Esse código que a gente fez aqui do S104 Vocês vão criar um novo pacote E vão Transferir para esse novo pacote O código Mas vocês vão transferir de que maneira? Vocês vão Fazer nessa arquitetura que eu fiz aqui Então O Statistic Components Vocês podem copiar igualzinho Ele não vai mudar nada O Statistic Components Ele vai ficar igualzinho Certo? Vocês podem inclusive Como eu fiz nesse projeto Usar o Statistic Components Que está lá no S03 Se vocês quiserem Certo? Ou vocês podem copiar Vocês vão criar Aqui Então o que vocês vão criar? Sempre é Vocês vão criar Então O Statistic Components O Statistic já existe A interface já existe Vocês vão criar esse cara De Fibonacci Request Esse Fibonacci Request Ele vai implementar Esse interface que vocês vão criar Chamada iGenerator O método Next dele Ele A implementação dele Vocês copiam pedaços Do outro código Que ele já tem no Fibonacci Vocês só vão copiar O pedaço do código E vão colocar aí dentro Certo? E aí depois Vocês vão fazer O terceiro Que é o cliente Que vai se conectar Nesses dois Quer dizer Vocês vão fazer o componente cliente E depois você vai fazer o código Conecta os três E roda o cliente O cliente inclusive Mantém A interface Que tinha o outro Que é aquela interface De start Não é? Então Aqui Eu não lembro como é que eu chamei A interface do outro A Statistic Client Vamos chamar essa interface De A Client O A Client Tá certo? Ele vai Implementar O cliente request Esse cara aqui Vai implementar A interface A Client Tá? Então na verdade É melhor fazer assim Esse cara Realiza Essa interface Mas para não ficar estranho A gente vai botar Esse cara aqui embaixo Então O cliente aqui Ele depende Dessas duas interfaces Que vão ser requeridas E ele implementa Essa interface A Client E essa interface A Client Vai ter uma operação Que vai ser Operação de start Que é a mesma Que tinha o outro Você dá o start E ele começa Tá certo? Então na verdade Se a gente for para o diagrama de componentes aqui Esse camaradinho aqui Que é o Client Component Request Ele também vai ter Uma Terceira Eu posso até colocar Numa porta separada Se eu quiser Ou na mesma Porta Ele vai ter Uma porta aqui Né? Que vai ser Do tipo Ele tem Essa terceira Porta aqui Essa aqui Né? Que é essa Porta 2 E nessa Porta 2 Ele vai Implementar A operação De É Eu vou dizer Que essa porta É do tipo Client Request Eu vou pedir Para ele mostrar A interface iClient Exatamente essa Tá? Então ele tem Essa interface Aqui iClient Que é como Eu fiz No outro Esse aqui Tem o método Start Aí quando Eu der Start Nele Tá? Quando eu der Start Nele Ele É Quando eu der Start Nele Ele Começa a funcionar E aí Faz tudo Acontecer Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo Entendeu O que é Para fazer? Então vocês Vão pegar O código E vão Transformar Nesses Caretinhas Aqui Ó Tá? Para ficar Claro O que A cada Interface Eu vou Mudar Esse Modo E vou Colocar No modo Esse Cara Aqui Ó Ao invés De Lollipop Eu vou Colocar Peraí Deixa eu Fazer o Seguinte Para facilitar Para vocês Tá? Eu vou Colocar Aqui As interfaces Quem é iGenerator Tá? Eu vou Colocar Aqui Para vocês Tá? Que aí Vocês Vão Ter Essas Interfaces Aqui Tá certo? Então eu vou Trazer Para cá Para vocês Verem Porque aí Na hora Que vocês Fizerem A tarefa Vocês Vão Saber Por exemplo Quem é iGenerator Então eu vou Colocar Interface iGenerator iClient Eu vou Colocar iClient Aqui Eu vou Colocar iGenerator Aqui Peraí Não sei O que Aconteceu Ele fez Alguma Coisa Inesperada O iClient Eu vou Botar Aqui Em cima Não é O padrão Mas é Só Para A gente Não sei O que É Isso Fez Então iClient Vamos Botar Aqui O iGenerator O iGenerator Aqui Tá Vou Colocar Aqui E eu vou Colocar Aqui O Embaixo O iStatistics Eu vou Colocar Essas Três Interfaces Aqui Porque Aí Vocês Vão Poder Visualizar Né Esses Outros Dois Componentes Eu vou Tirar Daqui Porque Eles Não Interessam Agora Vou Tirar Isso Daqui Porque Eles Interessam Agora Então O que Interessa Para A gente São Esses Três Caras De Cima Aqui Tá Eu vou Fazer O Seguinte Aqui Nesses Três Caras Eu Vou Mostrar Para Vocês Nesses Três Caras Eu vou Mostrar As Operações Quais São Que Aí Vocês Vão Ver O que Que É Cada Uma Delas Tá Certo Que Operações Tem Esse Cara Aqui Que Operações Tem Esse Cara Aqui Que Operações Tem Esse Cara Aqui Certo Tudo Bem Tá Beleza Ah Eu Consigo Então Então Podem Começar A Fazer Então Vamos Vamos Se A Se a Gente For Olhar Aqui Eu Vou Tentar Alternar Entre A Tela Dos Componentes E A Tela Do Que Eu Mostrar Agora Para Vocês Tá Certo Então Presta Atenção Então Como é Que A 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 Dela Que Vou Mostrar É Todo Mundo Deve Ter Visto Que Essa Parte Aqui Ficou Exatamente Igual Então O Statistic E A Interface Ela Ficou Igual Eu Inclusive Usei Do Outro Pacote Eu Nem Trouxe Para Minha E Esse Cara Aqui Vai Gerar O Que Como é Que Eu Simulo Esse Cara Tá O Receptar Não é Isso Tá Bom Então Isso Aqui Os Três Eu Já Tenho Né Eu Só Importante Outro Paco Acabou Tudo Bem Todo Mundo A Com Aí Agora I Generator É Uma Interface Que Tem Um Método Next Então Vamos Ver Como É Que Ela Ficou Aqui Então Aqui Eu Tenho O I Generator É Uma Interface Que Tem Um Método Next Nenhuma Novidade Só Que Para o Outro Lado Para Esse Lado De Cara Preciso Simular Uma Interface Requerida Não É Isso E Aí Eu Tenho Que Fazer Um Receptacle Então Eu Tenho I Generator Receptacle Tudo Bem É Assim Eu Tenho Método Connect Eu Recebo O Provider Não É Isso No Connect E Eu Conecto White Generator Receptacle Tudo Bem Tá Bom Beleza Agora Vamos ver Esse cara Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver Como é Que eu fiz O Fibonacci Certo Então Fibonacci É O Fibonacci Pra vocês Eu sou Eu sou Ternurinha E Aí Era Só Tá Aí Tudo Bem É Isso Aí Certo Agora Vamos Lá Então Y Generator Eu mostrei Que tem Que Ter Y Generator Receptacle É Isso Bom Agora Brincadeira Certo Então Vamos Lá Então Esse cara Eu chamei De Client Request Vamos Ver Como é Que eu Fiz Ele Primeiro Ele Implementa Y Client Y Generator Receptacle E Y Statistic Receptacle Então Ele Implementa Tá Gravando Aqui Tá Né Ele Implementa As Três Duas Requeridas E Uma Provisão Todo mundo Tá Acompanhando Aí Bom Aí Por isso Como eu Tenho Duas Essas Duas São Requeridas Eu Coloquei Duas Duas Dois Atributos Privados Que são Generator Provider E Statistic Provider Né Onde Eu Vou Guardar As Referências Para os Meus Dois Provider Tudo Bem E Aí Eu Criei Esses Dois Métodos Connect Aqui Né Que Eles Fazem O que Esses Dois Métodos Connect Um Conecta Para O Generator E O O Conecta Para Estatísticas E Eu Faço A Mesma Coisa Eu Só Guardo As Referências Tudo Bem No Costo Todo Meu Componente Eu Só Dou O Tamanho Padrão O Size Ganha Um Tamanho Padrão O Size É O Número De Elementos Que Eu Vou Fazer Na Contagem Certo Bom E Como É Que Eu Implemento O Método STAT Está Aqui Embaixo O Método STAT Como É Que Eu Implemento Ele Ah Eu Faço Uma Uma Iteração Só Que É Eu Copiei Isso Do Outro Né Só Que Agora Na Na Hora De Dar Next Ao Invés De Eu Gerar Next Como Eu Estava Antes Eu Vou Chamar O Generator Provider E Vou pedir Next Aí Eu Imprimo Na Tela E Insiro No Statistic Provider Basicamente Você Pegou O Código Que Já Tinha Você Só Foi Adaptando Para E Chamando Os Componentes Específicos Não Foi Isso Se Fizer O Somatório E Na Hora Entendeu Como Ele Funciona Finalmente Olha Só Tem Um Cara Que Liga Tudo E Que Chama O Start Que É A Aplicação Principal É Esse Careta Aqui Vamos Ver Como É Que Funciona Esse Careta Aqui Esse Careta Aqui Funciona Assim Eu Instanciei Um Fibonacci Usando A Interface I Generator Eu Instanciei O Statistic Usando A Interface I Statistic E Eu Instanciei Aquele Cliente Que Eu Fiz Usando A Interface I Climate Aí Eu Tive Que Fazer Aquela Brincadeira De Transformar Esse Cara Na Interface Receptacle E Conectar No Generator Transformar Ele Também Na Interface Statistic Receptacle E Conectar No Statistic Eu fiz Isso Numa tirada Só Mas Você Pode Atribuir Uma Variável E Usar Variável E Aí Ele Começa Então Se Você Olhar Aqui Na Hora De Rodar Tá Vai Dar O Mesmo Resultado Alguma Dúvida Não Oi Tem Tem Dúvida Assim É Tem A Criação Componente No No Futuro Quando Você Vai Na Contenção Você Tem Que Construir Um Componente Um Exemplo Eu tenho uma opção de, no final, enviar uma mensagem notificando a primeira. Vou precisar de um outro, vou precisar de outro. Mais um connect. O que você quer é uma boa prática? É modificar esse cara e colocar mais um connect que pode ou não ser, mas, às vezes, essas não é necessárias, ou eu criei um segundo componente muito parecido e lá eu coloco esse mais um componente. Como é teu nome? Vitor. Vitor, essa é uma pergunta boa. Não sei se eu entendi, mas se eu entendi é uma pergunta excelente, que é o grande problema dos componentes. O que acontece quando eu mudo um componente, eu preciso mudar o componente, e tem um monte de gente que está usando aquele raio daquele componente. Então, ah, está conectado aqui, eu estou reusando, mandei para lá, e aí eu resolvo que eu vou fazer um negócio diferente nele. E isso acontece muito. Quem é mais antigo na computação conhece um efeito chamado DLL Hell. Eu não sei se vocês ouviram falar do inferno das DLLs. Alguém, eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas eu já passei, você vai instalar um driver, você ia instalar uma impressora na sua máquina, e antigamente a biblioteca que a Microsoft usava, que era o equivalente a componente, eram as DLLs, que existem até hoje. E aí, às vezes, você ia instalar uma impressora e ele mudava uma DLL, que era usada por mais milhões de outras coisas no seu Windows. E, às vezes, uma vez eu tive que reinstalar o Windows, porque parou de funcionar. E é esse o problema. O que que acontecia? O cara pegava uma DLL, que era como se fosse uma biblioteca de componentes, ainda não se chamava bem componentes, mas era como se fosse de componentes. E a gente chegava lá, pegava um componente básico, que era usado por um monte de gente, e eles deviam dar uma mexida nele e mudavam. O cara da impressora fazia isso. Ah, quer saber? Vamos dar essa interface aqui, pá. Aí, tudo parado de funcionar. Bom, aí, os novos modelos, como o COM, que depois virou o XPCOM, que também tem o XPCOM da Firefox, ele já tem uma técnica para resolver esse problema, para resolver esse dilema que você está falando. Ah, eu criei um novo componente, mas aí toda hora eu vou fazer um novo componente. Então, eu vou mostrar para você que os modelos mais avançados, mais sofisticados, eles têm gerências e interfaces, certo? Então, eu vou gerenciar a interface agora. Isso aqui é uma zona, né? Tipo, eu faço cartas e tal. Mas o correto é você, o componente tem uma gerência. Eu peço um interface para ele e ele gerencia. Quando você tem gerência no interface, você pode fazer um componente, mudar o componente, mas fazer ele funcionar da mesma maneira para as interfaces antigas. Então, você vai criar novas interfaces. Por exemplo, você vai criar um novo negócio com uma interface nova, para os novos. Mas, para os antigos, eu interno a interface antiga e funciono da forma antiga, certo? Porque aí você garante que o que está funcionando, continua funcionando. E os novos, você oferece... Então, ao invés de mudar o componente, você muda só a interface. Tem essa interface aqui que eu estou dando uma funcionalidade diferente, melhor e tal. Mas as antigas continuam funcionando do jeito que estavam, entendeu? Aí você não precisa criar outro componente. O Java, como não tem isso, não tem isso, tem dois caminhos para o Java. O caminho mais simples, que se chama Brutal Force. Você não reúsa porcaria nenhuma. Você sempre... Então, se você pegar um software Java, ele sempre traz tudo o que ele precisa de novo. Mesmo que seja 200 mil coisas que ele já tem no outro, ele traz tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Então, o Java resolveu isso com Brutal Force, tá certo? Algumas bibliotecas mais novas que eu vou mostrar para vocês, como o SGI, que é um modelo de componentes, também já é mais sofisticado. E o Eclipse usa ele. A base do Eclipse é um modelo SGI de componentes, que é uma coisa também que tem gerência. É uma coisa mais sofisticada também, certo? E no fundo assim, o modelo de componentes do Java, que vem com ele, nativo, ele é muito simples. Ele não resolve a maioria dos problemas que a gente vai ter de componentes mais sérios. Aí você precisa ter uma coisa por cima. Se você quer usar Java, você pode usar o SGI, que eu vou mostrar para vocês, é uma coisa bem mais sofisticada. Então, tem outras abordagens que você pode usar que são melhores para resolver esses problemas básicos, tá? Outras perguntas em relação a isso? Bom, todo mundo conseguiu entender essa implementação? Conseguiu? Bom, então eu vou mostrar para vocês agora uma outra abordagem, tá certo? Uma abordagem diferente de fazer isso, certo? Que inclusive, essa abordagem, ela foi proposta assim, ela é baseada num padrão de projeto. Chamada Pattern Observer. O que que o Pattern Observer diz? É que nem sempre, nem sempre quando eu conecto componentes, eu quero pedir e ele me devolve. Não é nem sempre assim, certo? Às vezes, eu quero ser avisado, ok? Então, eu quero ser notificado que tem coisa nova. Então, é uma forma diferente de trabalhar. Precisa você pensar nessa forma que eu quero trabalhar até agora? Eu peço que o cara me entregue. Eu peço que o cara me entregue. Eu peço que o cara me entregue. É por isso que eu chamei de request. É um padrão de request. Eu peço que o cara me dá. Mas tem um outro padrão que ele reflete em tudo. Em serviços. Ele reflete em várias coisas. Que é um padrão baseado em eventos. A gente vai falar de eventos aqui, porque eventos são uma parte do padrão de componentes do Java. Só que o padrão de componentes de eventos do Java, ele é um pouco complicado. Então, eu vou preferir fazer um mais simples com vocês agora. E na próxima aula, eu vou mostrar o modelo mais complicado, certo? Então, o padrão de eventos que eu vou mostrar para vocês é uma simplificação. A ideia dos eventos é que eu não peço e espero a resposta. Não. Eu assino um serviço, eu assino um serviço onde alguém, quando tiver alguma coisa nova para me entregar, me avisa. Então, como é que funciona? Ele funciona na base do pattern observe. Significa o seguinte. Alguém tem um serviço de notificação e você vai chamar o observer. O observer é o cara que quer ser notificado. Quer ser avisado quando tiver alguma novidade. Quer receber uma mensagem, alguma coisa dizendo olha, chegou uma coisa nova aqui para vocês, certo? Isso também é conhecido como publish-subscribe. O publish-subscribe, a ideia do publish-subscribe é justamente... Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura mostrando. Não. Não está aqui a figura não. A essa aqui, ó. A ideia básica é que existe um cara que é a fonte dos eventos. Que é o cara que publica. É o publisher. Ele gera eventos. E tem a galera que consome, que são os subscribers. Eles consomem os eventos. Tá certo? Eles são avisados. Tá? Isso se reflete nos design patterns. No que a gente chama de pattern observe. O lado da esquerda é quem publica. É quem manda eventos. O lado da direita é quem consome. É quem recebe as notificações dos eventos. Quer ser avisado. O cara da direita tem que assinar o cara da esquerda. Então, esse atlete, quer dizer, eu estou assinando esse cara. E note que eu me passo como parametro pra ele. De tal maneira que toda vez que esse cara tiver uma novidade, ele me avisa. Dizendo, olha, cara, e aí o update, esse método update, que o nome não precisa ser update, pode ser qualquer nome. Ele está dizendo assim, ó cara, tem coisa nova pra você. E aí eu faço alguma coisa. Tá certo? Então, pra entender como funciona isso, a gente vai refatorar este método. A gente vai refatorar ele. E vai fazer ele na forma de publish-substribe. Tá certo? Então, como é que a gente vai refatorar ele fazendo a forma de publish-substribe? A ideia básica é o seguinte. Bom... Eu vou mudar... Eu vou mudar o concordente do Fibonacci. O estatístico eu vou deixar do jeito que tá. Mas o Fibonacci eu vou mudar. Certo? Pera atenção. A classe do Fibonacci agora, ao invés de ser um cara que você solicita o número de Fibonacci, e ele te devolve o número que você pediu, não vai ser mais assim. O Fibonacci agora, ele vai gerar números. Ele vai cuspir números. Pá, pá, pá. Cuspir números. Tá certo? E aí depois que ele cuspir os números, certo? O cara de cá vai recebendo. Ele vai ser notificado. Tudo bem? Então, olha só como é que é. Eu tenho aqui um Generator Observer. Tá vendo? Que ele é diferente agora. Vocês tão vendo que eu troquei a provida pela requerida aqui? Vocês tão vendo que tá ao contrário? Deixa eu botar pra cima e pra baixo aqui, pra ficar mais fácil de falar pra vocês. Só pra vocês entenderem melhor. Então assim, só pra ficar bem claro. O Statistics, ele não mudou. Tá? Ele não mudou. Então, o Statistics, que é essa interface aqui, ele continua tendo dependência normal do Statistics que você conhece aqui. Tá? Então ele não mudou. não sei o que que ele tá fazendo aqui. Pera aí. É esse. Com esse. Create. Pronto. Então ele tem essa dependência aí. Tá certo? Normal. Normal entre esse e aquele. Tá certo? Tá certo? Bom. Agora... É... O... Eu vou ter uma outra coisa aqui. Que é esse cara aqui de baixo, ó. Que é um cara diferente. Então vamos ver quem é esse cara aqui, ó. Vamos entender melhor quem é esse Observer aqui. Que é o cara que eu tô analisando agora. Tá certo? Esse cara aqui. Vamos entender quem é ele melhor. Tá? Então pra entender ele melhor, eu vou trazer a interface dele aqui pra tela. pra gente ver essa interface dele aqui. Então ele é o Eye Observer. Se alguém achar ele aí... Ele é Eye Generator Observer. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, olha só. O Eye Generator Observer é a interface que tá do lado do componente. Tá certo? Tá certo? Então esse componente... Ele é um observador. New Value. Tá vendo aqui o New Value, hein? Eu também poderia chamar, se eu quisesse, ao invés de New Value, de Update até. Se eu quisesse manter até o... Deixa eu ver se fica fácil eu fazer isso aqui. Eu não sei se ele vai dar ziquezeira. Mas vamos tentar... Desse lado aqui... Ao invés de chamar de New Value... Deixa eu ver o que acontece... Se eu mudar o nome pra Update. Vamos ver se funciona. O método eu vou chamar de Update. O método eu vou chamar de Update. Tá. Então esse cara é esse cara aqui, ó. Update. O que que significa? O component agora... Tá. O Client Component agora... Ele é diferente do de cima. Tá certo? Porque ao invés de pedir para o Fibonacci... O número... Ele vai assinar o Fibonacci... Tá certo? Ele vai assinar o Fibonacci aqui... E... Vai ficar esperando o Fibonacci mandar pra ele o número. Ele vai ser um observador. Cada vez que o Fibonacci gerar um novo número... Ele chama o Update e manda o número. Tá certo? Então... Agora... Dessa vez... O Fibonacci... Vai ter que... Ele gerar números... Ele vai ter que saber quantos números ele gera. Ah... Eu vou gerar 20 números. Tá? Então... Tudo bem? Então... Por isso... Inclusive... É interessante que o Fibonacci tenha uma propriedade... Para dizer quantos números ele vai gerar. Nesse caso seria interessante uma propriedade mesmo... Que eu pudesse mudar externamente essa propriedade. Tá certo? Então... Eu vou gerar uma propriedade lá do Fibonacci... 30 números. Ele gera os 30 números... E manda pro Observer. O Observer vai recebendo updates. Tá vendo? Então se você pensar bem... Isso em Java... É assim ó... Update. Ele é... No Pattern Observer... Ele é o lado direito. Ele recebe as chamadas de updates. Certo? Recebe as chamadas de updates. E atualiza. Tudo bem? E ele assina o lado de lá. Então... A interface provida do lado de cá... Essa interface provida... Que é essa daqui ó... Opa! Desculpa! Essa aqui é a requerida né? Eu não sei porque que ele virou bolinha agora. Bom... Ele virou uma bolinha não sei porque cargas d'água. Mas vocês estão de prova que ele não era bolinha antes. Bom... Ele era uma bolinha. Tudo bem. Ele era assim ó... Na hora que eu criei a dependência ele virou uma bolinha. É algum bom. Mas então... Aquele cara do lado de lá... Seguindo o Pattern... Eu poderia chamar de Connect. Porque ele é uma interface requerida. Não é isso? Eu poderia chamar de Connect. Se quiser você chama de Connect. Mas para diferenciar ele... Do padrão de request... Que o Connect geralmente quando eu faço um request eu recebo a resposta. Não é isso? Eu chamei ele de Attach. 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 Segue o mesmo padrão... Do... Do Pattern Observer. Significa quando eu dou Attach... Que eu quero ser notificado... Toda vez que tiver um novo valor. Aí esse cara vai gerar sei lá... Dez valores e vai notificando. Tá certo? Esse cara de cá. Vocês entenderam? Então eu fiz uma inversão aí. Eu fiz uma inversão só. Tudo bem? De... De... De papéis. Tá certo? Aí... O que que acontece? Então... O... O padrão agora muda. Tá certo? O padrão agora muda. Por quê? Porque agora... É... A gente vai ter... Ó... Eu sempre me atrapalho aqui. A gente vai ter esse cara aqui ao contrário. Toda vez que tiver uma coisa nova ele é notificado. E ele gera um novo... Ele é atualizado. Quando chegar no final... Tá certo? Quando ele tiver gerado os tantos caras... Né? Ah... Eu não fiz isso, né? Mas ele teria que avisar que ele terminou. Né? Seria importante ele avisar que ele terminou. Eu não fiz isso. Então vamos acrescentar aqui na interface... Alguma... No... No update aqui... Vamos acrescentar na interface... O... Uma... Uma... Uma forma dele saber que terminou. Tá certo? A forma de saber que terminou... Pode ser um método... É... Um método... Update diferenciado. Eu posso ter um update com zero. Tá certo? Ou eu posso... É... dizer que terminou, por exemplo, a atualização. Por exemplo... Eu posso colocar uma operação aqui... Chamada... Updating... Ou... É... End... Por exemplo... Quer dizer que eu terminei de atualizar... Né? Porque eu gerei a lista toda e terminei de atualizar... Isso aqui. E aí na hora que eu terminei... Ele pode... Mostrar a média... E... O somatório e a média... Porque terminou. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu isso? Bom... Esse padrão, na verdade... E mais a propriedade... No corba... No corba... Depois eu vou explicar pra vocês um pouco sobre o corba... Que é um tipo de modelo... Eles propuseram... Eles têm uma... Uma anotação que é diferente... Que é um... É quase como se fosse uma extensão do OML... Infelizmente o OML2 não tem isso... Então não dá pra escrever isso no papil... Tá certo? Mas a ideia básica é que você tem... Interfaces providas... Que ele chama de faces... Interfaces requeridas... Que ele chama de receptacles... Aí depois ele tem... Event source... Que é que tem... Que é o evento... Certo? Event sim... É quem recebe a chamada do evento... E os atributos... Tá? Então na verdade... Na verdade... Esse diagrama... Se ele fosse feito... Se ele fosse feito... Usando isso... Esse diagrama aqui... Tá? O que que a gente teria... Do lado esquerdo aqui... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso facilmente... Eu espero que minha máquina não capote... Deixa eu capturar a tela desse cara aqui... E aí... É... 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 Então Beleza A ideia básica É que se eu estivesse usando a notação do Corba Component Model Eu teria Aqui Desse lado O Fibonacci Component Notify Component é quem gera eventos Então do lado de cá Ele seria Um losango Horrível esse losango Seria um losango assim Não sei se eu piorei ou se eu melhorei Mas seria um losango Porque ele é um gerador de eventos Está certo? Esse cara de cá Ele seria assim Porque ele é um cara que recebe notificação de eventos Está certo? E Se esse gerador de eventos Tem Um número de eventos que eu gero Ele teria uma propriedade Que é isso que eu quero que vocês façam Tá? Tá? Que seria Por exemplo O número de De Né? O size Por exemplo É claro que Nesse caso Como o Fibonacci Ele gera eventos Tá? Ele é um gerador de eventos Tá? Ele vai ter que ter uma hora Que eu mando um start nele Para ele começar a gerar os eventos Tá certo? Então ele também vai ter que ter Uma interface de start Certo? Ele vai ter que ter uma interface Onde eu digo para ele Começa a funcionar Tudo bem? Aí Eu vou precisar ter uma interface aqui Caramba Toda vez erros Esse cara aqui é o generator Ele vai ter que ter uma interface Por exemplo A Control Ou I Run Que é para executar E nessa interface Eu vou ter que ter uma operação Chamada Start Onde eu digo para ele Comece Aí ele começa a gerar os números E Vai notificando o outro Tá? O que que eu quero que vocês façam agora? Tá? Seria bom se vocês conseguissem fazer Até o fim da aula Mas se não der Vocês submetem o que vocês tiverem Se alguém quiser deixar A gente vai deixar aberto até meia noite Não é isso? Se alguém quiser terminar em casa Termina Se não quiser Submete até onde der Mas eu queria que vocês tentassem modificar Criar uma São só Vocês só vão criar um novo componente desse E fazer um novo baseado no indicar Porque o resto vai ficar igual Que fizesse Tentassem implementar esse tipo de lógica aí Tá certo? O de cima assim Na verdade você pode pegar o de cima Aquele cara de cima Copiar ele E só modificar Pra ele funcionar Dessa forma ao contrário Tá? Tudo bem? Então vocês podem copiar A parte de cima Eu faria assim ó Eu copiaria o componente Client lá de cima Criaria um outro novo aqui E eu só mudaria a interface Para conversar com o Fibonacci Que vai ter que ser modificado também Tá certo? Vocês entenderam? Beleza? Tá bom Então Eu vou Quem quiser já submete Quem não quiser Eu vou deixar isso até Assim Submeta De qualquer jeito Você tem que submeter até onde der Quem quiser terminar termina Tá certo? Se não Eu vou deixar depois aberto Pra vocês terminarem De submeter Esse componente Tá certo? Valeu Mas a da aula de hoje Tem que ser até o final do dia Não precisa ser um novo pacote não Ou Como você achar melhor Pode ser o mesmo pacote Se quiser É o que for mais simples pra você É Não, não Não é pra alterar o que já foi feito É porque você pode criar novas classes Do mesmo pacote Ou se for mais simples Você quer um outro pacote